Eu estava escutando outro dia um podcast que eles estavam comentando sobre os crimes sexuais que o Hamas cometeu durante o atentado do 27 de outubro e do relatório subsequente que aconteceu que a ONU fez, mandou uma pessoa para Israel, entrevistou um monte de pessoas, entrevistou um monte de vítimas, fez, apanhou uma série de provas e fez um relatório mostrando que existiu crimes sexuais intencionais em grupo, individuais de terroristas do Hamas contra vítimas mulheres e homens israelenses que aconteceram durante o 7 de outubro e que aconteceram em cativeiro e conseguiram pegar essas provas de pessoas que foram soltas na troca que teve com prisioneiros palestinos no meados de novembro, se não me engano, e também de pessoas do Hamas que foram presas durante o 7 de outubro e terroristas do Hamas que foram presas durante a guerra em Gaza que em interrogatório disseram que fizeram. E diversas vezes você vê pessoas em dois polos distintos, que eu vou explicar quais são, negando esses crimes. E aí a pergunta que um desses jornalistas, que é o Jonathan Greenlaud, Jonathan do The Guardian disse, ele falou que as pessoas que estão negando os crimes do Hamas que foram comprovados, que foram, que tem relatório, que a ONU fez relatório, etc e tal, que está mais do que provado que aconteceu isso. Então você tem assim, um campo é o campo dos países árabes, onde você tem uma população mais religiosa, que se descobrirem ou se for comprovado que o Hamas ou se for escancarado a essas pessoas, que o Hamas cometeu crimes sexuais, o Hamas perde prestígio e perde força nesses locais porque isso é ilegal perante o Islã. Você não pode estuprar perante a lei islâmica, óbvio. Então, se esses crimes sexuais ficam comprovados, o Hamas perde o seu apoio ou o seu prestígio e o seu lugar no etos de proteger a causa palestina ou o povo palestino mesmo que a gente saiba aqui no ocidente de que o Hamas não protege a causa palestina, o Hamas protege a causa do Hamas que é uma causa perdida, que está ligada diretamente com a destruição de Israel e a gente sabe que isso não vai acontecer. E a segunda população que nega isso, que acaba minimizando, passando ou ignorando é pessoas ligadas aos setores mais progressistas ou até mesmo extrema esquerda no mundo livre, onde é permitido opiniões políticas, porque a gente sabe que em países ditatoriais não é permitido opiniões políticas que estão, de uma certa forma, negam que isso aconteceu, porque isso acabaria, assim, prejudicando o que eles consideram movimento de resistência legítimo. E por eles considerarem, erroneamente de novo, o Hamas como movimento de resistência e não um grupo terrorista, um movimento de resistência não estupra. Se fica comprovado que ele estuprou, ele passa a ser um bando de selvagens estupradores e não um movimento de resistência. E como eles têm essa coisa do que a Sabrina estava comentando, do Sul-Sul, União Soviética, movimento de resistência, eles criaram uma imagem completamente falsa e binária sobre o que o Hamas é, o que o Hamas faz, que, no fim das contas, eles não enxergam o que prejudicaria automaticamente a imagem do grupo perante essas pessoas. Então, essas pessoas, elas são laicas, elas não são religiosas, então eles ignoram toda a parte extremista desses grupos e se agarram apenas ao que eles consideram que é o mesmo denominador, o campo parecido. Então, eles lutam contra o imperialismo, eles lutam contra os europeus, eles lutam contra a OTAN e os Estados Unidos, então eu vou apoiar eles e tudo o que eles fazem de errado eu vou ignorar porque é preferível apoiá-los porque isso é muito mais importante do que o método. O objetivo é mais importante do que o método, sendo que o objetivo e o método são ao contrário do que eles acham que é. Esse que é o problema. A gente tem muita gente aqui que tem capacidade de ser bem informada e que rejeitam sucessivamente e de forma industrial do que aconteceu porque não condiz com o que eles consideram ser a verdade. Eles não vão se agarrar, eles ignoram aquele argumento, é impossível você convencer a pessoa de que realmente o Hamas é um bando de estupradores que entraram em Israel, mataram, estupraram, fizeram microfilia, cortaram a garganta de pessoas e voltaram para Gaza. Eles rejeitam isso porque isso não ajuda o argumento deles da luta contra Israel. Não, isso chegou num ponto tão maluco que teve a questão dos bebês decapitados. Falaram que eram nove, depois não sei exatamente quem foi que falou que eram nove, mas tinha um. Que seja um, né? Isso que eu ia dizer, exato. E tinha uma repórter que era israelense, eu não sei se ela era do Ynet, eu acho que ela era do Ynet, e também um homem, um jornalista do The Guardian. E eles corroboraram, olha, tinha um bebê decapitado. Mas eles chegaram numa loucura tão grande, mundial, assim, para falar, não, não eram nove bebês, eram menos bebês decapitados. Mas assim, meu Deus, você... Não teve bebê no forno, aí tem foto do bebê no forno. Tem, tem, a gente viu foto, exato. É um absurdo, até tem um babaca aqui no chat falando, e cadê os 40 bebês decapitados? Que sejam nove, que sejam quatro. Então tá justificado. É uma falta de humanidade, cara. Gente, eu... Eu perco realmente a esperança. Valeu, André. Obrigado. Eu trouxe imagem, a gente passou imagem aqui, eu tenho um vídeo do começo do ataque, deles atirando e gritando ala wakba. Eles fizeram as imagens, né? Eles fizeram, como a Rafa falou, e assim, com as imagens as pessoas negam, então, aí não é uma questão de inteligência, né? É uma questão emocional. Por que você odeia tanto Israel? Por que você odeia tanto judeu para negar algo que está na sua frente? Cara, o ódio é tão grande que ele é capaz de sentar em cima da verdade e achar que tudo bem decapitar nove. Ah, mentiram que era 40. Isso pra ele é mais importante do que a verdade, entendeu? E aí chega nas mais altas esferas, assim, mesmo no jornalismo, né? Que a gente sabe que é importantíssimo pra democracia. Mas o New York Times, ele fez uma pesquisa, adoro, né? O jornalismo com dinheiro, outra história. Eles colocaram três repórteres investigativos por três meses pra apurar a história do estupro como arma de guerra. Porque o estupro é uma arma de guerra, usado em várias situações, não só nesse contexto do conflito israelo-palestino. Na verdade, no contexto do conflito israelo-palestino, foi a primeira vez que ele apareceu, segundo as mulheres especialistas com quem eu conversei. E aí o New York Times fez uma reportagem detalhada sobre isso. O que aconteceu? O Intercept, nos Estados Unidos, fez uma reportagem sobre a reportagem dos Estados Unidos, do New York Times, tentando se apegar a minúcias, a detalhes absurdos. A jornalista, a freelancer do New York Times, deu uma entrevista pra um podcast lá em Israel e aí eles pegaram uma fala dela pra poder desmerecer esse trabalho jornalístico de três meses. Então, assim, eu acho que... É, a narrativa vale mais do que a verdade e o tá certo é o mais importante. E são pessoas que estão no chat aqui que não durariam um minuto na mão do Ramaz. É só ele levantar a mão, mas pronto, já levou um tiro. Não tem argumentação com os caras, simplesmente não tem. E é... E assim, eu tenho entrevistado o Meir, eu tô aqui bem apaixonado pelos meus entrevistados ainda. É que o Vibe Trip, ele acha que entende mais do que você, do que o New York Times, e você tá falando que esse negócio dos bebês é mentira. Ele realmente, ele coloca essa mentira, ele acredita nessa mentira e... Vamos fazer assim, ó, eu pago... Não acredite na gente, vai atrás então. Eu pago a passagem dele pra ele ir lá pra Gaza. Conversar com o Ramaz, né? Porque assim, as pessoas, elas acham que assim, por exemplo, Israel é um estado de direito em que você tem direito a opinião, é democrático, então você tem direito a ser de esquerda, de direita, você tem direito a opinar, você pode ser quem você quiser. Agora, imagina essa pessoa que tá opinando aí no chat, ela ir pra Gaza. Não vai, não vai. Ela tá no seu sofá, entendeu? Não paga boleto, é criado pelos pais, entendeu? Aí é fácil. Gente... Eu não tenho responsabilidade nenhuma com a verdade, não tem. Eu fui pra Israel cinco meses antes do atentado, eu era garçom no hotel, e no hotel meu melhor amigo, graças a Deus que tá vivo até hoje, é Mohamed. Mohamed reza cinco vezes por dia, muçulmano, e eu, depois do atentado, eu, né, voltei pro hotel pra conversar com o Mohamed, meu melhor amigo, eu falei, Mohamed, no meio do atentado, eu morrendo com gás, com tiros, granadas, tenho marcas de granadas, as pessoas negam, né, tenho aqui no meu corpo, marcas de granadas, e eu falei, Mohamed, eu pensava em você no meio disso tudo, eu falava, você ia me proteger, e ele falou, ele deu uma risada, né, ele falou, Rafa, é engraçado, eles, os próprios terroristas, eles perguntavam, por exemplo, pra um árabe um trecho do Alcorão, e no nervosismo, a pessoa não respondia, ou não sabia, porque ele não é religioso, eles iam lá e matavam. Então ele falou, ele deu uma risada, ele falou, Rafa, se eu estivesse lá, eu também não tinha sobrevivido. Então aqui é uma questão, gente, de novo, é terrorismo, não é causa, hoje eu li uma notícia do Alcorão, chamando o Hamas de grupo de milicianos, gente, uma pessoa que tenta matar o outro, sem conversar, só tentar de matar, por nada, do jeito que foi, a tortura que foi, a crueldade que foi, se eu chamar isso de um grupo miliciano, de resistência, uma menina do meu bunker foi estuprada, tiraram ela, estupraram ela na frente do bunker. Então assim, falar o que eu passei a um ato de resistência, um brasileiro que foi tentar uma vida melhor em Israel, que tava num festival, como qualquer jovem, e tentaram tirar a sua vida do jeito que foi, você falar que isso é um ato de resistência? Então acho que as pessoas têm que se informar mais, se colocar no lugar do outro, primeira coisa, então, de novo, eu que passei pelo que eu passei, eu me coloco no lugar do palestino, eu sei que ele tá sofrendo na mão do Hamas, eu não quero a morte dele, eu não quero nada disso esteja acontecendo. Mas de novo, a gente tem que tirar um grupo terrorista que tá no comando de Gaza, então a gente tem que fazer isso pra que não aconteça de novo. Sabe aquele lema do holocausto, que as pessoas falam sobre o holocausto, elas passam o que foi o holocausto pra que não aconteça nunca mais. Então esse é o meu objetivo hoje, pra que o 7 de outubro não aconteça nunca mais. As pessoas entendam que é um grupo terrorista, não é um grupo de resistência, não é um grupo de milicianos, nada disso. É um grupo terrorista que tenta tirar sua vida por nada. Que nem a Rafa... Transcrição e Legendas Pedro Negri